A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apenhámos um dia bastante lindo. O que apareceu foi a igreja da Canvária e a São Mateus. A Madalena não descobre, está fechado de novo. Isto é periquito que tem aqui. Tem aqui perto de 500 periquitos de várias qualidades. Estão aqui fechados. A dois lados, para a igreja, temos visto um barquinho no mar. Fiquemos a ver se o fogão lá fora. O barquinho é branco, pequenino. Talvez é feita na Madalena, não sou? Talvez é feita na Madalena. Minha estávamos saudáveis. Lagoa. Dali. Está bom. Obrigado. Não, mas não é uma forte nada para os amigos. Eu estou capaz de fazer um filme, não é que qualquer pessoa que o faz igual. Não, isso tem aí sopas quantas queiras, como vocês todos os quiserem, que isto aqui... aqui há sopas de dar com o pau. Estamos aqui na presença dos carários, no portão, e então, na agência de viagens, não se esquece. Não se esquece. ... ... ... ... ... ... ... A área de divisão do mundo com o corpo da casa do governo de Pauly. O princípio é o qual é o março espirado por parte dos jovens. Olha o everything child, I've asked for the answer. O que é bom? Não há água, não há água. Não! Não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Ah, eu vi a boa tarde! Ah, eu vi! Ah, eu vi! Quando eu quiser! Eu vi a boa tarde! Se tu coca o pé no chão, ela vai te fazer isso! Olha lá, foi a 국민ha do meu Peu do Heron. Transcrição com os denúncios do Reino Gonzaga, Pl engineering LIPS E eu vi a boa tarde! Faz novo abraço! Eu não acho que vai seiar a Vila toda por hoje! É assim, mas eu acho que talvez vai dar tempo de pôr a viga toda, eu não acho. Se não choverem... Queres vir o cadáver da América? Queres ir logo? Tenta-os a terra. Para apanhar um dia deste no mês de Janeiro, só de encomenda, não é, mestre Duíno? Para apanhar um dia deste no mês de Janeiro, assim só quente, só de encomenda. Hoje é o dia 24 de Janeiro de 1979. Estamos a pôr aqui a viga circular em volta da casa, tenta-lhe um dia de sol e bastante bom tempo. Dias destes não é fácil encontrar assim no mês de Janeiro. Dias de Londres Olha, Luís, olha! Olha aqui pro pai, lava a vacila! Uma mulher da manhã, olha! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?